Pessoal, estamos aqui, já encontrei uma linda, não posso te mostrar, né linda? Encontrei minha amiga aqui, linda, já vamos fazer plástica, né vida? E estamos fazendo os pacotinhos das meninas do SOS. Ó, Bruninha já tá aqui, agora vai ser da Ingrid e agora da Nandinha, lógico. Ó, confiram, gente, elas vão receber em dois dias essas maravilhosas semanas de ROD. Ó, pessoal, pra quem tem dúvidas sobre o envio, tá? Esse aqui a gente vai enviar agora, tá saindo pro correio, já mostro pra vocês. Acabamos de fazer o envio da Bruna, da Ingrid e da Nanda. Gente, vai chegar super rapidinho, é só pra mostrar pra vocês que a gente faz o envio bem certinho, tá? Acabamos de mandar tudo e eu espero que elas gostem muito. Oi, tudo bem? Fiquei contar um pouquinho da minha bruna praxe que eu fiz, mais ou menos uns sete meses atrás. Não ficou o resultado que eu esperava. Aí o doutor decidiu a gente fazer um retoque. Aí vou fazer o retoque, vou aproveitar e vou fazer uma mastopexia, botar lá mesmo. Faço uma coisa só que é melhor, né? Meu primeiro pós eu não fiz com a Gé, sabe? Me arrependo muito. Mas agora vai ser com ela. Olha a pessoa, nossa, incrível. Incrível, incrível, gente. Vocês precisam conhecer. Muito cuidadora com tudo, muito amorosa. Nossa, dessa vez tenho certeza que vai. Minhas expectativas, vamos lá. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nanda. Minhas coisas do meu pós-operatório chegaram. A Gé Marcolino me enviou. Com muito carinho, muito amor. Aqui, ó. E eu vou abrir com vocês. Vamos lá. Levando em consideração que eu fiz o pagamento pra Gé, tá? Antecipado, gente. Tá? Gé é uma ótima profissional. Ela é muito honesta nas coisas que ela faz. Tá? Aqui, ó. Notinha fiscal. E vamos ver o que tem. Eu vou fazer minha cirurgia de abdominoplastia e lipo. Enxerto de bumbum e lipo de papada. Dia 22 de março. Gente, valeu isso. Que profissional faz esse tipo de coisa? Nenhuma, né? Gente do céu. Não acredito. A Gé disse que ia me enviar um presente. Vocês não vão acreditar. Meu Deus. Nem eu tô acreditando. Olha essa peça da loja da Gé. Meu Deus. Gente, olha isso. Olha o detalhe das costas. Gente, maravilhosa. Eu não tô acreditando. Essa era uma das peças que eu vi um dia. E é uma das peças mais caras da loja. E ela mandou de presente pra mim. Olha. Que maravilhosa. Gente, ela é toda rendada. Eu vou ler com vocês, tá? Que profissional faz isso? Landinha. Que o senhor possa abençoar muito esse dia tão esperado. Não tenho palavras para agradecer toda a confiança e amor. Que você seja muito abençoada. Conte comigo sempre. Te amo. Já é marcolino. Gente. A Gé tá me acompanhando, inclusive, no meu pré-operatório. É uma fase muito difícil pra quem vai operar. Porque a gente fica muito na dúvida das coisas. E ela tem sido maravilhosa. Abençoada. Honesta. Humilde. Tá? Gente. Gente. Olha isso. As minhas peças. Tá? Uma rosa. E uma chocolate. A minha faixa. Pra fazer a lipa de patada. Tá? Aqui são as minhas injeções. Tá? Que eu comprei com a Gé. Eu pedi pra ela. Porque eu confio nas coisas dela. Os dois pliés. Meus dois modeladores. Tá? E a meia. Gente. Olha só. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Dois modeladores foram 700 reais. Tá? Dois pliés. 350. Uma meia. 140. Duas tapings. 120. E o presente que eu ganhei. Custou 450 reais. Então, assim. Acompanhe a Gé no canal dela. Tá? Eu encontrei a Gé através do YouTube. E eu sou muito grata por isso. Porque sem ela. Eu estaria totalmente perdida. Podem confiar. As coisas são maravilhosas. Eu vou abrir um aqui. O modelador. Pra mostrar pra vocês. Tá? Eu decidi... Comprar da Gé. Em função da qualidade das malhas dela. Tá? Pra que eu possa ter um pós-operatório. Bom. Tranquilo. E de qualidade. Gente. Olha isso. Olha. Olha esse tecido, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Eu não tenho palavras pra agradecer. Por tudo que a Gé tem sido pra mim. Neste momento. Então, pessoal. Façam SOS. É muito importante. Tá? Quem estiver no Paraná pertinho dela aí. Chama pra sua casa. Pra fazer as drenagens. Porque ela é maravilhosa. Ela tem todo um cuidado. Assim. Ela cuida de mim. Até com o que eu vou comer. Pra me preparar pra cirurgia. Então, assim. Muito obrigada. Pessoal. Isso aqui é maravilhoso. Gente. Olha isso. Olha isso. Isso aqui é incrível. Então, assim. Muito obrigada. Eu fiz o pagamento pra Gé. Tá? Eu moro em Minas Gerais. E a Gé mora no Paraná. Eu fiz o pagamento antecipado. Quase um mês antes de ela me enviar as peças. Então, assim. Ela é uma profissional de total respeito. Qualidade. Uma atenção, assim. Que é inacreditável. Tá? Ela é de muita confiança. Gé. Muito obrigada, tá? A gente tá junto nessa caminhada da minha vida. Obrigada por fazer parte disso tudo. Tchau. Tchau. Abertura